Previsão do tempo que vem com a dona Luciana Piotolo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Riva, tudo bem, você? Como é que tá você? Tudo tranquilo. Arama boa? Tudo tranquilo. Ela estica assim? Eu sou pequena, né? Tem que dar um esticadinho. Ô, Lu, agora me diz uma coisa, chuva vai embora ou vai permanecer aqui no nosso estado? Riva, ela vai permanecer e vai se intensificar. Ah, que notícia bem boa, obrigado. A gente tem que se conformar porque a gente deve ter os próximos dias aí com bastante chuva. No fim de semana as temperaturas até que subiram um pouco, a gente viu um pouco mais do sol, mas a partir de hoje a gente volta a ter os dias de chuva mais persistente. Aqui na capital a gente tem manhã com 20 graus de temperatura, hoje o tempo vai ficar mais encoberto que ontem, vão ser poucas aberturas de sol e a temperatura não deve passar dos 25 graus. E aí tem possibilidade também de chuva a qualquer momento do dia, chuvas até de forte intensidade, principalmente no período da tarde. Agora a gente vai para Maringá, Maringá que tem 20 graus também, temperatura por lá, mas lá tem bastante nevoeiro nesse início de manhã e vai demorar para se desfazer por conta da dificuldade do sol sair, vai ter muitas nuvens mais altas também e a temperatura hoje deve chegar em Maringá até 29 graus no máximo. E aí pior ainda está a situação lá de Cascavel em relação ao nevoeiro, 20 graus a temperatura agora, mas a gente não enxerga Cascavel praticamente, dá para ver um pouquinho só ali a rua, mas com muita dificuldade, porque como a Rebeca mostrou agora há pouco, esse nevoeiro está intenso por lá e também lembrou que o motorista tem que redobrar a tensão, o aeroporto também está afetado, está fechado por conta desse nevoeiro, que também vai ter mais dificuldade de se desfazer hoje, porque o sol deve aparecer muito pouco e talvez tenha poucas aberturas dele de sol no período da tarde, temperatura em Cascavel hoje chegando apenas a 27 graus, então não vai ser um dia de calor, muito abafado como nos últimos dias. Agora de Cascavel nós vamos para Londrina, Londrina que também tem 20 graus nesse início de manhã, por lá também uma garoinha já caiu logo cedo, também tem nevoeiro, a gente tem essas imagens do nosso cinegrafista, o Marcelo Romanini que fez essas imagens lá para a gente, Ronomini, perdão, e ele fez essas imagens para a gente do nevoeiro muito intenso também lá em Londrina, que também está feito no aeroporto, daqui a pouco a gente vai falar do aeroporto, e hoje a temperatura não deve passar dos 28 graus lá em Londrina, vai ser um dia também com poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva a qualquer momento desta terça-feira. Bom, e aí lá em Foz do Iguaçu a temperatura é de 22 graus, vai chegar no máximo a 28 também, mas a gente vai viajar para o litoral, para Matinhos, Matinhos que tem 24 graus agora, e o povo na praia, quem está de férias tem que aproveitar mesmo, faça chuva, faça sol, tem que aproveitar, então o pessoal já de manhã já está lá, hoje a temperatura também não vai subir muito, vai ficar na casa dos 26 graus lá em Matinhos, também poucas aberturas de sol, vai ser um dia mais fechado, a gente vai ver no mapa então como fica a situação, a gente tem um sistema de baixa pressão, que é de ar quente espalhando muita umidade, que está lá na fronteira, e já tem outro sistema se aproximando também pelo oceano, também de baixa pressão, que vai intensificar essa instabilidade, chuva a qualquer momento do dia, máxima chegando a 28 graus no litoral, 25 em Curitiba e Guarapuava, 26 em Ponta Grossa, Londrina com máxima de 28, também como Foz do Iguaçu, e Maringá máxima de 29 graus nessa terça-feira. E como nós vimos a situação de nevoeiro em algumas regiões, em Londrina e também em Cascavel, esse nevoeiro mais intenso, esse nevoeiro está atrapalhando a situação dos aeroportos nesta terça-feira, portanto o nevoeiro está causando o fechamento dos aeroportos de Cascavel e também de Londrina nesse início de manhã, que Londrina que já fechou mais cedo, voltou a abrir e agora fechou novamente, e Curitiba, Maringá e Foz do Iguaçu estão abertos, sendo que Maringá operando por instrumentos e Foz do Iguaçu também, porque também tem um pouco de nevoeiro por lá e muita nebulosidade, Riva. Eu sei o que aconteceu com você, Lu. O que foi? Você fica ali sentada à tarde na frente do Edilson Romanini, nosso grande editor aqui da RIC TV Record, aí todo mundo que alguma coisa nini já é Romanini. Já é Romanini. Já é Romanini. Valeu, daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos conversar com a Lupioto na segunda parte da Previsão do Tempo, que já veio com más notícias, a nossa bruxinha do tempo antes falava assim, vai limpar o tempo, já limpava, agora, acabou teu poder? Agora eu falo que vai chover, ainda assim estou acertando, eu acho, né, Riva? Olha só a previsão. Olha a minha cara para você, ó. A previsão, que medo dessa cara do Riva. A previsão para os próximos dias é de chuva, sim, inclusive o Paraná é um dos estados onde mais vai chover nos próximos dias, na próxima semana, e aqui em Curitiba também. Até o fim de semana a gente deve ter um acumulado de mais de 100 milímetros aqui na capital, então é bastante água todo dia, aí até sábado. Vamos começar, terça-feira, hoje, máxima de 25 graus, amanhã máxima de 24, com a chuva intensa em alguns momentos do dia, o sol nem deve mostrar muito as caras por aqui, quinta-feira máxima de 25, na sexta o sol aparece um pouco mais entre muitas nuvens, a temperatura consegue chegar a 27 graus, e no sábado máxima apenas de 24 graus. E pelo interior do estado, hoje, tem alerta de temporal pelo Instituto Nacional de Meteorologia, então em alguns momentos do dia pode vir chuva forte, com rajadas de vento de até 60 km por hora, as temperaturas não sobem tanto, assim, máxima de 27 graus em Cascavel e Francisco Beltrão, também em União da Vitória, 29 em Guaíra, que é onde fica mais abafado, Arapoti com máxima de 26, ainda assim como Tibagi com máxima também de 26 graus, Riva. E a gente falou agora há pouco que o aeroporto de Londrina estava fechado, ele fechou de manhã, abriu de novo e 7h28, voltou a fechar, como a gente mostrou então, por enquanto continua fechado, pelo menos para pousos, continua decolando normalmente, mas por enquanto nenhuma aeronave aí está pousando por lá. E a gente tem foto também, que vocês mandaram para a gente pelo 999261598, o Ricardo Bartzi, do bairro Uberaba, aqui em Curitiba, fez o registro aí do fim do dia, o sol se despedindo, ontem, segunda-feira, as luzes da cidade já aparecendo, bonito registro, obrigada Ricardo. O Marco Aurélio, de Guaratuba, falou que está pescando agora de manhã por lá, tem algumas aberturinhas aí de céu azul, hoje a temperatura não sobe muito por lá, mas para a pescaria vai ser um bom dia, então, esse é o registro do Marco Aurélio. E aí o Marcelo do Batel também registrou um pedacinho, isso mesmo, pedacinho de arco-íris, ontem com essa umidade toda, é chuva, é sol, é chuva, é sol, então, ele conseguiu mostrar um pedacinho de um arco-íris que apareceu por lá, no bairro do Batel, aqui na capital paranaense. E a Andressa de Pinhais também registrou agora o começo do dia por lá, região metropolitana de Curitiba, com o sol se esforçando bastante para aparecer, mas a chuva está prevista para todo o estado hoje, então, Riva, tem que se conformar mesmo, carregar o guarda-chuva e ser feliz mesmo assim. Olha a nossa cara de felicidade já todo mundo enferrujado, né? Não é só na lavoura de sódio que está dando ferrugem adiática, é na gente também, ó. Lu, valeu, a gente volta a conversar amanhã? Valeu, até amanhã, Riva. À noite tem Luciana Piotr no RIC Notícias trazendo a informação para você e, dessa forma, você possa se programar também já para a próxima quarta-feira.